Música No palco do Carnaval 2020 A Prefeitura Municipal de Malsas A Secretaria de Cultura Apresenta pra vocês Sucesso na internet Sucesso em Malsas e Vão no Brasil Boa noite Alô meu prefeito, meu colega E aí, meu depoção Pra você, meu nome é todo E aí, você Tudo beleza? Mas é o meu nome é um prazer Porque eu tô aqui numa de rotesões Cheguei hoje em São Paulo Não é o governo é só a cidade dele Até a Balsa Maranhão, né? O meu nome é o mundo inteiro O meu nome é o nome da cidade de Balsa Pra todos vocês O Balsa tá conhecido no Brasil inteiro O Balsa vai ter conhecido na Europa O meu nome é pra Europa A gente tá na Europa A gente tá levando o nome de Balsa Que Balsa ali Vamo lá, vamo lá 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 Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá, pessoal Vamo lá, vamo lá 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 Amém. 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 O que é isso? Seu aí da saia, de saia de mim Para te mim não está linda, de saia de mim E nem seu aí da saia Você não ficou formado, porque você me convocou Já comprei o seu presente, com outro carinho de amor Parabéns, parabéns, bendita, carinho Parabéns, bendita, seu aniversário Parabéns, parabéns, bendita, carinho Parabéns, bendita, seu aniversário Estou aqui de escaneiro, fazendo essa expressão Oferecendo a palma, meu amor de coração Deus, parabéns, parabéns, bendita, carinho Deus, parabéns, bendita, seu aniversário Deus, parabéns, parabéns, bendita, carinho Deus, parabéns, bendita, seu aniversário Deus, parabéns, bendita, seu aniversário Eu sou bem, eu sou bem, eu sou bem, eu sou bem Música 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 De esse jeito eu vou me acabar Quando eu me envio as malas Ela ficou chorando Eu sei o que eu preciso De esse jeito eu vou me acabar Porque eu não tava de mim embora Mas ela não deixa Mas ela não deixa Porque eu não tava de mim embora Mas ela não deixa Mas eu não sei o que eu faço Porque eu faço na minha vida Já passei uma incêndio E namorou com ela Amor da minha vida Já passei uma justa e faço Porque eu faço na minha vida Já passei uma incêndio E namorou com ela Amor da minha vida Porque eu não tava de mim embora Mas ela não deixa Mas ela não deixa Eu tinha vontade de me ir embora Mas ela não deixa Mas ela não deixa Eu não sei nem o que eu faço 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 Não dá pra continuar, o que eu falo é o que é, mas eu pensei que eu vou me reacabar O que é que eu tô vivendo? Não dá pra continuar, o que eu falo é o que é, mas eu pensei que eu vou me reacabar Eu tinha vontade de me lembrar, mas era um beijo, eu tinha vontade de me lembrar, mas era um beijo, eu tinha vontade Eu tinha vontade de me lembrar, mas era um beijo, eu tinha vontade de me lembrar, mas era um beijo, eu tinha vontade de me lembrar, mas era um beijo, eu tinha vontade de me lembrar, mas era um beijo, eu tinha vontade de me lembrar, mas era um beijo, eu tinha vontade de me lembrar, mas era um beijo, eu tinha vontade de me lembrar, mas era um beijo, eu tinha vontade de me lembrar, mas era um beijo, eu tinha vontade de me lembrar, mas era um beijo, eu tinha vontade de me lembrar, mas era um beijo, eu tinha vontade de me lembrar, mas era um beijo, eu tinha vontade de me lembrar, mas era um beijo, eu tinha vontade de me lembrar, mas era um beijo, eu tinha vontade de me lembrar, mas era um beijo, eu tinha vontade de me lembrar, mas era um beijo, eu tinha vontade de me lembrar, mas era um beijo Mas ela deixa que ela pare de me adorar Mas ela deixa, ela deixa Quando meninas malas, ela ficou chorando Eu sei que desse jeito, que desse jeito não ia acabar Quando meninas malas, ela ficou chorando Você, eu não sei me ver Você, 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 uma menina dessa Nada pra me esquecer Se dá um diálogo fora Sem nada pra me explicar Mas precisam falar com ela Fala, pode se meter O que você passa é que eu não me via E a gente se acende com meu telefone O nome é que você passa é que eu não me via E a gente se acende com meu nome O nome é que você passa é que eu não me via E a gente se acende com meu telefone O nome é que você passa é que eu não me via O nome é que você passa é que eu não me via E a gente se acende com meu telefone E a gente se acende com meu telefone O nome é que você passa é que eu não me via E a gente se acende com meu telefone E a gente se acende com meu telefone O nome é que eu não me via E a gente se acende com meu telefone